Gente do céu, parei aqui. Pedro, meu seguidor parou me ajudar do outro lado, parou o carro ali. Que cidade é essa que a gente tá? Caruaru, Pernambuco. Caruaru, a gente tava fora dela já. Olha aqui, ó, galera. Corneta, maldita corneta. Desgraçada. De novo, eu não sei, aquele dia que o Felipe trocou, o que que aconteceu, se ele ficou sem ar, o que que ficou. O cara ali pra trás, duzentos metros pra trás, eu mandei uma mensagem pro William, ele disse, William, começou um barulho aqui embaixo de mim, aqui, parece na escada. O William é corneta, mas quando falou assim, já corneta acionou e ficou gritando louca sozinha, assim, ó, até acabar o ar. Só desci direto pra cá. Aí eu olhei pra mim aqui, Pedrão. Tava falando com o Timóteo agora, o Timóteo mandou cortar aqui, ó. Ó, o lado da minha polegada eu já cortei, agora é pra cortar esse outro fio aqui. Ela é pesada, Pedro? É, é. Nossa Senhora. Deixa eu ver. Se não é que eu vou deixar essa peça pesada aqui, né? Melhor cortar, Chico. Hã? Melhor cortar. Deixa eu ver como. Dá pra tirar ela fora, Timóteo? Cortou a mangueira que vai do lado do chassi, você cortou a mangueira que vai pro lado de cima da gabina. Corteira que vai pra frente da gabina. 11 e meia da noite. Domingo. Ainda tô longe do destino. Dá, só que aí você teria que dobrar a mangueira e passar uma linha ou alguma coisa do lado que vem do bambuco. Só o fio agora, Chico. Só cortar o fio, ele acha que não vai fazer nada não. Esse é o que eu vou cortar o fio. Porque o fio já manda. Cortei aqui, vai pra frente, ó. E o fio, que eu lhe mostrei. Ó. Aqui, quero saber se aqui dá pra cortar. Essa mangueira não dobra. Ela não dobra, não tem como botar em forca-gato nada nela, ó. Ai, que coisa, gente. Seu Pedro foi carro do céu aqui. Você tá indo pra nada agora, Pedro? Fico pra casa. Direita o descanso. Nada. Sem problema. Bota essas mangueirinhas, ó. Bota aqui bem pra você ver. Ó, elas são muito... Muito grossas, ó. Elas não dobram, ó. Deixa eu ver. Separa aqui. Com medo dela esquentar aqui, né? Acabar batendo, quebrando outra coisa, né? Deixa eu ver. Você cortar os fios. Porque aí ela não vai vazar, não. Vamos ver se ele aguenta, né? Mas eu sou premiada, né? Mas se eu não tiver uma viagem que eu não saia vai me incomodar. Vai ser minha viagem, né? Vamos ver. Ai, meu Deus. Escravos nos braços. Agora não volta. Olha, mandou um alto. Não, não sei. Nesse caso aí, se ele só prende a válvula, amarra ela aí, não precisa ser... cortar aí, não. Pode pegar o mar. Já foi. Tem tudo. Eu vou ver se consigo amarrar ela agora. Será que é o máximo? Não vai pegar. É isso aí? É isso aí. Não tem um monte de forca-gata. Deve que eu vi as forca-gata antes. Tinha um monte. Tinha um monte. Tinha um monte de forca-gata. Nossa, me dá uma raiva. Eu limpei antes ali. Eu tava vendo que tinha as forca-gata agora. Viu que eu montava aqui, né? Ó, tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pensa numa coisa, hein? Porém, que depois ela começa a fasear. Eu tô com medo dela estourar de novo. Diga, não dá pra usar a unha. Unha pra quem fica em casa. Deus me livre. Eu queria ser chique, mas não adianta. Né? É verdade. Não dá pra ser tudo na vida, né? Tá bom, agora acho que vai. Eu vou firmar aqui que eu tô com medo dela escapar, Pedro. Daqui da região. Daqui? É. Distribuidora de bebida. Outro Volvo. Aqui o pessoal é de bem. Não é nordeste, não. Quem é brabo e ignorante, É, os perigos é ali naqueles pontos, né? É, é verdade. Geralmente quem rouba é os que vem de fora roubar, né, Pedro? É. Lá em Salinas, pelo menos, quando eles pegam lá, É sempre gente de fora. Conhecer? Não, é. Oi. Oi. Tá isolando a corneta. Acho que agora deu certo. Sorou a corneta marítima? Tá aí, senhora? É. Tô com medo que ela rouba lá. O Timóteo mandou tirar ela, né, e isolar. Dentro de sua corneta. Você isolou, sim. Dobrei ela, né? Olha a grossura, ó. Parou outro amigo aqui da região pra dar uma focinha. Parou outro amigo. Parou outro amigo. Deixa eu olhar se tem um engato nesse aí, ó. Pra apertar ali, você vai dizer? Não, o engato sem esse aqui, ó. Não, agora eu já cortei os dois lados. Ah, tem todos os dois lados. É, eu já tirei tudo, ó. Cortei aqui, cortei lá. Ah, não funcionou não? Ainda não. Vou ver ela agora. Fiz o que ele me disse, né? É, funcionar aí que pode ser que ter certo. Ela vai funcionar assim, basicamente? Tá. E eu passando, cara, eu moro aqui na rendeira, ela dava com sol, ficou até com medo. Eu vi a carreta rosa. Essa carreta é crescita. É, demais, assim. É, demais, assim. oi? oi 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 se oi E aqui tu tá bem pertinho de ajeitar, só na turma, né? É, só amanhã. É, não onze e meia da noite. Flávio. É, onze e meia da noite. Onze e meia da noite é só procurar ver que eu dormir. João, vamos largar ela de volta. É, fez ela. Vai vasculhar, é? Vai baixar? Você pega o barco aí? Ela é no... Ah, no... Ah, entendi. Eu disse só dela que ela dá na cidade, né? É, ainda bem que foi aqui. Mas eu me assusto. Antes de dar um medo de parar, eu rodo de noite direto. Agora, quando para o negócio que você se vê no meio do nada... Você não sabe se corre, se esconde. O que não faz? O teu não é assim? Não, não. Não, não. O medo da força dele. Ah, é. E é porque é novo também. Esse aqui é o que? 2021? 20. 2021. Mas não é assim. É porque esse aqui é o topado. O top 10, é. Mas eu nunca tinha visto esse tipo de coisa, não. Foi, né? Eu tinha estragado, porque tava no meu motorista não. Aí ele arrumou, botou a mesma polegada que tinha. Estragou de novo. Cheguei lá enquanto eu tava ali me estragado. Cheguei aqui no último ódio e mandou falar, agora eu vou botar a minha polegada. Trocou tudo, das bandeiras, tudo, ó. Aí, agora, eu tô passando. E olha aí, e olha aí. Não, aí eu acho que é o... Olha aí. Passou aquele posto desativado do JK1, né? Você remevei logo o meu carro com um alerta acesa. Passou aquele posto desativado do JK1, né? Passou aquele posto desativado do JK1, né? Passou, né, Pedro? É. Às vezes a pessoa viajante da internet dando risadinha, eu não sabia que... Que a verdade é essa, né? Aparece alguém pra socorrer, a gente aparece. Deus que bota os anjos, ó. Não tem palo isso, ó. Deus unir, você foi. Eu me ponho agora, eu vou corar. Primeira coisa que eu fiz aí, foi todo mundo. É, tô certo. Eu vejo a lanterna pra olhar lá, né? E o pacote? Você dá um cabelo. Não é, Mike? É, é verdade. É. É verdade. Ela vai pra Mamanguape. Qual é, não? Eu vou pra... Garazão. Vou pegar... Tito Natal, noto de som. Então, é o mesmo projeto que eu faço. Eu acho... Eu acho... A gente botou no GPS, ele postou melhor que Campina Grande. Deu 254. Se ela vier pra Campina Grande, ela ir pra Campina Grande. Vem, é saindo por lá. A Campina Grande, é onde que é? A saída. Você faz o retorno, indo pra lá. No anto desse viaduto, tem outro. A direita. Já sabe que ele já sai na Paraíba, já. Mas ele por aqui deu pano, sabe? Não, não viu, não. Aqui, não. Tá 300, menos 200. Acho que eu vou pra aqui jogar aqui, né? É, você conhece já por aqui. Assim, por aqui é mais rodado do que por aqui, né? Quer dizer aí... Eu acredito que isso seja, né? O movimento aqui, eu rodo aqui, né? Ah, é. Também não vou riscantar. Você, como já está com esses problemas aí... É melhor por aqui, né? Na 202, se dá qualquer bronqueta, eu vou... É o Pichilau, o Pichilau, ela tá ali, né? É nessa aqui mesmo, né? É. É. 15 piloto. É, então é ele, tranquilo, só dá. 2 anos que eu não mando aqui. Parou-me, também tem um papo. Parou-me, tem uma corrente pra não ser ali, pode sair. Eu pensei que ia falar assim. Era aqui, na... Bem-nordente. Ah, eu vou deixar assim. Ah, vai deixar assim? É, depois na volta, o Timórdio toca, arruma pra mim, né? Tem um pozerro de tempo, mas não vem lá. Deixa aqui. Desce o ar o dia inteiro, pô. Deixa a renta aqui, é só pra dar o excesso pra nós. Não, 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 não. É, aqui. Só fica assim, cozinha de novo. Não, mas aí, sem buzina dá pra ir. É ruim sempre. Era ruim sempre. O que passou do papel do maior? É verdade. É verdade. Vou passar aqui pra... Eu vou pegar lá, né? É, eu vou pegar lá também. Eu vou pegar lá também. Eu vou pegar lá também. Não, vou fazer. Ah, vou carregar mesmo. Eu vou carregar mesmo. Eu vou carregar também. Eu acredito que tá lá no Dubai, você ainda mais patente. Eu vou pegar lá também. Eu vou pegar lá também. Eu vou pegar lá também. Não, mas eu vou pegar lá também. Eu vou pegar lá também. Se você, você, eu tô com o Dubai. Obrigada. Obrigada. Pra você, valeu. Abraço, cara. Boa viagem. Com Deus. É, gente. Foi fácil. E aí o Pedro só vai ver lá no YouTube, né? Falou com os vídeos atrasados, cara, da internet. Que agora aqui tá aqui, que a internet começou. Depois do Granhões, né? Aqui que a internet quando voltou, vem. É verdade. Lá pra trás, ontem, vídeo de sexta-feira sendo postado hoje. Foi bem complicado. Mas tá tudo registrado, gente. Tem que agradecer. Vou mostrar o Pedrão aqui. Ó, o anjo da guarda. Obrigada, viu, querido? Deus abençoe aí, ó. Vou cuidar com a gente. Parou o carro lá do outro lado, ó. Olha lá o golzão, ó. E viemos aí, só cuidar da sua corrida, ó. O princípio, tudo certo. Só o ouro. Deus abençoe nós. Obrigada, Pedro. Foi o anjo que Deus botou hoje pra cuidar de mim, hein, galera? As coisas ruins acontecem e para as boas valerem a pena. Tu tem um propósito na vida gênita, né? Acontece o imprevisto, mas Deus já põe alguém em cima pra ajudar. E aí no final dá tudo certo. Beijo, ótima semana.